A CIDADE NO BRASIL Não batem, alguma coisa tá errada e eu tô sentindo. Você não sente? Mas você é o Dr. Bruce Banner. Uma das mentes mais brilhantes da nossa época. Mente brilhante. Olha pra você. Olha o que a gente fez. Você não faz ideia do período. Eu tenho plena confiança no trabalho da Dra. Rapatini. Espera aí. Espera, por favor, não faz isso. Encarceramento e tortura. É assim que a Yemi quer transformar o mundo em um lugar melhor? Salvar o mundo requer sacrifício. Por quanto tempo eu fui sua cobaia? Eu confiei em você. Como você pode me transformar em um deles? Tony! Thor! Os cabos! E isso, agora sim. Eu há muito tempo. Não! Não! Fecha o portão! Vocês estão lutando contra o avanço inexorável do progresso, Avengers! Por agora as coisas ficaram bem bizarras. Estejam cientes. Não estou com o avanço. Se conseguem ouvir, o corbore está transportando uma bomba de um município da sua animal. Vou livrar a terra dos superpoderes. Mesmo que seja meu filho. Não! Fechar! Parece que o mundo mudou desde a última vez que estivemos aqui. Mas nós também mudamos. Ajudamos a criar o Modok, Inumanos, a Yemi, Mônica, tudo é culpa nossa. Mas não podemos fugir disso. Nós vamos ter que encarar de frente. Fazer o certo a quem decepcionamos. Deter aqueles que querem ferir os outros. Mas acima de tudo... Vamos fazer isso juntos. Avengers, avante! Como a nova cientista suprema eleita, eu irei extirpar os maus elementos daqui. Não se enganem, a AIEM ainda é a futuro. Desde a clonagem até a viagem no tempo. As possibilidades são infinitas. Então, vamos começar. AIEM! 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 Tchau, tchau. E aí, Nova York? É o Spider-Man, o amigão da vizinhança. Eu queria dar uma atualização do que está acontecendo, já que eu sei que devem estar se perguntando onde eu passei essas semanas. Qual é, pessoal? Estou falando com os meus fãs agora. Desculpa por isso. Mas é, eu ando meio ocupado e eu meio que tenho, tipo, trabalhado com os Avengers agora. É uma coisa por fora. É difícil derrubar uma corporação multinacional. Ainda mais quando a sua equipe é considerada ilegal pelo público. Mas ainda damos um jeito de nos divertir fora do trabalho. Na verdade, eu tenho feito muito mais coisa por diversão desde que eu me juntei a eles. Aqui vai um segredinho meu. Os Avengers são super normais quando não estão batendo em vilões. Eles são tipo essa família de heróis, todos trabalhando juntos e ajudando, mas ainda encontram um tempo para se divertir. Não que eu não esteja fazendo nada. Trabalhar com os Avengers ainda é coisa séria. Mas sabe como é? Salvar a cidade o tempo todo. Sempre sozinho. É meio solitário. Conheci tanta gente legal agora. Fui a tantos lugares incríveis. E vocês sabem que eu nunca sairia de Nova York. Vocês são sempre minha prioridade. Mas os Avengers são diferentes de todos os amigos que eu já tive. Tem sido... maravilhoso. Desculpa, eu tô falando bobagem já. Deixa eu voltar um pouco. Explicar tudo desde o início. Isso é seguro, né? É, é super seguro. O que poderia dar errado? Tá, eu não pensei direito nisso. A Hill deve nos contatar com as informações. Ô pessoal, nós temos visita. Oi! Sabe, vocês deviam começar a pensar numa campainha ou numa porta da frente. Eu posso entrar agora? Ok, Spider-Man. Vamos conversar. Você já se conhece? O Spider-Man luta contra vilões em Nova York desde, tipo, sempre. Desculpa, passei os últimos cinco anos congelado e no espaço. Eu morava num trailer. Com internet. Bom, eu podia estar ofendido, mas... 50% de reconhecimento não é nada mal. A I.M. tem um arquivo bem longo sobre ele. Sem identificação. Encobre bem seus rastros. Uau, vindo de você. A máscara esconde, mas eu fiquei todo vermelho. Nada disso explica porque você estava pendurado no nosso porta-aviões em pleno voo. É... Eu preciso da Tiny Dancer. Ela ajudou minha amiga a passar informações da I.M. para a Resistência um tempo atrás. Eu pensei que... Pode falar. Certo. Então, eu acho que a I.M. está trabalhando em algo. Tipo... Grande como armas químicas. Ainda não consegui mais detalhes porque todo o arquivo que eu pego dos servidores dele está super censurado. O número de barras pretas nessas coisas é de botar muita arte moderna no chão. E... Eu estou tentando rastrear o fornecedor deles, mas... Preciso da Tiny Dancer para romper a criptografia da I.M. para poder entrar numa das instalações. Com o resto, eu me viro. Antes, vamos dar uma olhada. Se estiver certo sobre os planos da I.M., vamos te ajudar a entrar na instalação. Fique por aqui até estarmos prontos. Tony? Nat? Não é nada demais. Sério. É só entrar... Vocês estão andando ainda. Tá beleza. Tá bom, então. Estou acostumado a ficar em suspenso. Entenderam? Suspenso? Bom, eu achei engraçado. Tipo, vocês não precisam vir comigo, né? Não sabemos, mas ainda vamos ajudar, é o que fazemos. E... Não tem que ficar com a máscara aqui com a gente, se não quiser. A questão não sou eu. Tem gente lá em casa que eu preciso proteger. E a máscara ajuda com isso. É, eu entendo. Ninguém lá em casa sabe que eu sou a Miss Marvel. Exceto o Abo, é claro, mas é... Com ou sem máscara, todo mundo precisa de alguém para ficar do nosso lado, Mesmo com as partes estranhas. Especialmente com as partes estranhas. De qualquer jeito, dá uma olhada por aí. O Thor e o Hulk estão competindo na Sala Harm, mas... Você consegue expulsar eles? A Sala Harm? Que tipo de nome é esse? Você vai ver. Bem-vindo ao Chimera, Spider-Man. Valeu. Espero que essa seja a escolha certa, Pete. O reator Arca está próximo. Jairus, detectou alguma coisa? Estou preparado, Comandante Hill. Boa sorte lá fora. Uma equipe de Elite da A&M está por perto e em alerta. Atualizando seu monitor. Cuidado! Temos companhia! Ótimo! Gosto de um desafio. Todos os membros da equipe de Elite devem ser derrotados. Um dos seus agentes foi abatido. Excelente. Outro agente abatido. Que saudade do meu peixe iônico. Outro agente abatido. 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 Mantenha a área livre de inimigos. Outro agente abatido. 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 O desligamento está progredindo. Não acredito que isso funcionou. Isso ajuda. Obrigado. Estou no sistema de segurança da AIM. Estou tão mal por essa. A AIM está tentando me remover de seus sistemas. Isso ajuda. Obrigado. A AIM iniciou seu protocolo de desligamento. Estou no sistema de segurança da AIM. Isso ajuda. Obrigado. Iniciando o hack agora. Isso ajuda. Obrigado. Acho que eu preciso de um minutinho. Dez. Entrei na rede de segurança da AIM. De pé. Marquei nosso próximo destino no monitor. Bom trabalho. O reator é energizado por quatro caixas de energia. Destruí-las deve destruir o reator. Acaba com isso! Caixa de energia destruída. Arma secreta. Outra caixa desligada. Seria legal se esses caras parassem de mim para acertar. Que saudade do meu peixe único. Excelente. Outra caixa de energia destruída. Bom trabalho. O reator está desligando. AIM. AIM. O reator está desligando. AIM.